Também, né, escutar a nossa conterrânea da terra, nossa deputada estadual, Débora Almeida. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero saudar aqui o velho Júnior, saudar aqui Rosa, vice-prefeita lá dentro de mim, aproveitar para mandar meu grande abraço para o meu amigo Douglas, tive a oportunidade de ser prefeita com ele durante o mandato. Então, um grande administrador e que vocês venham fazendo uma grande administração, que Deus possa abençoar aquela terra de Angelim. Sejam muito bem-vindas a São Brito do UNA, pra gente é um prazer, uma alegria ter lá aqui conosco, a Cássio, Mulica, Dona Zezé, a todos vocês que fazem parte aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quero saudar os Palmos, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles lá em Garanhões, é um prazer muito grande ter aqui com vocês. Hoje vocês trouxeram a felicidade de muita gente daqui, né, aposentadoria, salário maternidade, exatamente fazendo o trabalho que deve ser feito, chegando de quem realmente tem direito. Então, pra pensar o trabalho que o INSS vem fazendo aqui na nossa região. E eu tava pergunsando a Mulica, a Mulica me soube dizer, quem daqui é da época de doutor Wanderley? Júnior disse que não é não. Mas quem é aqui da época de doutor Wanderley? Que era, ele era dentista. Era dentista do sindicato. Quem aqui era da época? Olha, tem um bocado. Tá vendo? Eu me lembro que eu sempre tive medo com minha... Até hoje eu tenho medo de dentista. E aí o homem foi tirar meus dentes, era com uma linha, com uma linha. E eu sei que eu desmaiei. Quando ela tirou, aí ela disse, não, eu vou levar você para o dentista. E aí eu me lembro do doutor Wanderley, que o meu dente de leite foi ele quem tirou aqui. O curso do agro era aqui embaixo. E aí no sindicato passaram muitas pessoas. Doutor Siqueira e tantas outras pessoas que construíram a história aqui do sindicato e que vem fazendo um trabalho muito importante, muito importante para a agricultura familiar. E aqui eu quero renovar o nosso compromisso aqui com o sindicato, com o agricultor, com a agricultora. Tive a oportunidade de ter estado como prefeita aqui de São Bento do Unic. Temos feito grandes parcerias aqui com o sindicato e com os agricultores e agricultoras. E colocar o nosso mandato ao lado do deputado Doriel, lá na Assembleia Legislativa, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto pelo bem da nossa terra e do nosso povo. Parabéns, 60 anos já dá para uma aposentadoria, não é? Já dá para trazer a carta de confissão do sindicato. Chegou 60 anos, está na hora de se aposentar. Mas agora é muito trabalho, muita experiência pelo bem do povo. Então, que Deus possa abençoar cada um dos associados, cada um que está à frente dessa diretoria, para iluminar nesses momentos de muita dificuldade. E que Deus possa trazer muita prosperidade para todos vocês e para todas as agricultoras e agricultoras. Feliz 60 anos, feliz salve o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Bento do Unic. Parabéns. Ô Débora, não sei ausente ainda não, eu vou chamar Paulo do NSF. Paulo, por favor, vem para cá.